Boa tarde, vamos resolver aqui essa questão sobre conjuntos usando o diagrama de Venn. Tem três conjuntos quaisquer, se são três conjuntos quaisquer, a gente desenha eles podendo ter uma interseção. Esse aqui seria o F, esse o G, esse o H. E ele quer saber o que é igual ao conjunto G menos H. O conjunto G menos H seriam aqui todos os elementos que estão no G e não estão no H. Isso aqui é o G menos H. E agora a gente vai olhar cada uma das alternativas para ver se alguma delas está dando exatamente isso que a gente acabou de colorir. Na letra A, fazendo aqui G, F e H, Ele quer primeiro G união com F, G união com F seria isso aqui. E agora menos o F menos o H. O F menos o H, vou pintar aqui de amarelo, vai ser esse conjunto aqui que eu estou pintando agora. Esse é o F menos o H. E agora, se eu fizer G união com F menos a parte amarela, vai sobrar, a gente está vendo aqui, vai sobrar tudo isso. Então, não vai dar o que a gente precisa. Vamos para a letra B. Aqui o conjunto F, o G e o H. Primeiro, ele quer que a gente faça G união com F, G união com H é esse aqui, que eu pintei de amarelo. E agora, ele quer que a gente faça menos o H menos o F. H menos F, vou fazer ele aqui de rosa, H menos F, são os elementos do conjunto H que não estão no conjunto F. Seriam esses aqui, que eu acabei de rabiscar. E agora, se a gente faz o G menos o H menos F, vai sobrar esse pedaço aqui, que era o que a gente queria, mas sobra mais também esses outros dois pedaços que não eram para estar aqui. Então, a letra B também não é. Vamos para a letra C. Está aqui o conjunto G, o conjunto F e o conjunto H. Fazendo por partes, fazendo aqui primeiro H menos F. H menos F são os elementos do H que não estão no F. Agora, isso união com G. Isso união com G, eu vou acrescentar aqui os elementos do conjunto G. Seriam esses aqui. E agora, ele quer que a gente faça a interseção com o complementar do H. Complementar do H é tudo que estiver fora do conjunto H. Então, isso aqui que eu estou agora rabiscando de rosa, ou de vermelho, dependendo da sua tela, seria o complementar do H. Então, se a gente fizer a interseção do G união H menos F com o complementar do H, tem que juntar o azul com o rabiscado de rosa. E aí, deixa eu pegar aqui outra cor de caneta. Azul, interseção com o rabiscado de rosa, só tem aqui. Então, coincidiu, deu certinho. Igual o G menos H. Alternativa C está certa. Mas vamos ver também por que a D e a E estão erradas. Vou apagar aqui para ganhar espaço. Na letra D, aqui eu vou fazer um pouquinho maior, o F, o G e o H. Fazendo primeiro H inter F. H inter F seriam esses elementos aqui. E agora, se a gente faz a união disso com o complementar do G, o complementar do G seriam todos os elementos que estão fora do conjunto G. Então, se a gente faz a união desse amarelo com isso que foi rabiscado de rosa, vai ficar aqui todos os elementos que não estão no G. O que é totalmente diferente do que a gente estava procurando. E agora, na letra E. Na letra E, vou colocar aqui os conjuntos de novo. O F, o F, o G e o H. Claro que assim, você achou a primeira certa, você não precisa fazer as outras. Estou só aqui mostrando. Complementado o H, são todos... Inter G. Então, complementado o H, são todos os elementos que não estão dentro do conjunto H. Se eu agora fizer isso, interseção com o G, eu tenho que fazer interseção com os elementos que estão dentro do G, que seriam esses aqui. Bom, a interseção das duas vai dar exatamente aqui dentro do G, sem o H. Vou apagar aqui esses amarelos para eles não me atrapalharem. Então, complementado o H, inter G, é isso aqui que eu acabei de pintar. Isso já seria o G menos o H, mas ele vai fazer mais uma interseção. Agora, G menos F. G menos F é esse conjunto aqui, dos elementos de G que não estão em F. São esses que eu estou pintando de amarelo. Desculpa, de azul. G menos F é esse. E agora, ele quer que a gente faça a interseção do H, complementar de H, inter G, interseção com esse G menos F. Então, tem que estar rabiscado de azul e rabiscado de rosa, ao mesmo tempo. Seria esse conjunto aqui, que não é igual, está faltando esse pedacinho, não é igual ao nosso G menos H. Então, por isso está errado. Então, exatamente igual ao que a gente queria, é só a letra C mesmo.